Muitos vão morar e querem encontrar alguém Que garanta ao máximo a paz nos corações Não há o que temer, embora o medo exista em nós Mas a fé nos faz mover, montanhas com poder Pode um milagre enfim acontecer Quando você acreditar A esperança em ti, ninguém jamais irá matar Defende só, amor, se tu quiseres crer O medo acabou Pois ele agia sempre em vão A esperança em ti parar Aos ares do teu mar Não posso explicar O que o coração de alguém Sente quando encontra a paz E a fé pra ir além Pode um milagre enfim acontecer Quando você acreditar A esperança em ti, ninguém jamais irá matar Depende só, se tu quiseres crer A esperança em ti, ninguém jamais irá matar Oh, 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 oh A coragem te fará vencer Conquistando o reino em redor E é só assim que enxergarás Que nada em mim faltarás Ouça a voz, a voz que diz Contigo eu estarei A esperança em ti, ninguém, ninguém jamais irá matar A esperança em ti, ninguém, ninguém jamais irá matar Se tu quiseres crer Se tu quiseres crer Se tu quiseres crer Asumei e crer CREED